No ar mais uma edição de Blue Space News Oi gente, não vai ter hoje mais o Blue Space News Nós já estamos encerrando a nossa coletiva de entrevistas Estamos iniciando um quadro novo que vai se chamar Big Drag Brasil Não é fantástico? Seis super top drag queens Trancadas dentro de uma casa Toda semana, novos jogos, novas brincadeiras E quem decide quem fica e quem sai é você E nós vamos agora lá pra casa das nossas heroínas Vamos ver como elas estão se virando nesta primeira rodada do nosso Big Drag Brasil Oi menino Vai tomando Ei drag azul Vai tomando Ai ai ai, elas estão super animadas Meninas, então vamos à primeira prova do nosso Big Drag Brasil Essa prova consiste em escolher o anjo da semana que vai ganhar a imunidade E o resultado a gente vai ver na outra semana A prova é a seguinte Todas vocês agora vão lá pra fora, isso, lá na área de fumantes, isso Desce pela pestinha e vai subindo lá no fundo, todo mundo pra lá, isso Assim mesmo Muito bem, agora DJ, pode tocar o som porque elas vão bater cabelo a noite toda E é isso, enquanto as nossas drags ficam lá fora batendo cabelo A gente vê o que rola na programação da Blue Space nesse final de semana E lembre-se, você já pode escolher quem vai pro paredão postando aqui embaixo no YouTube Uma escalação pouco ergástica Agora vamos ver quem arrebenta no palco da Blue Space neste final de semana Olha lá Demais, né? Então, tá esperando o quê? Te vejo nesse fim de semana na Blue Space E aí E aí E aí E aí